O nome Rex soa familiar pra você? Pode ser que você se lembre dele, porque ele é o cachorro policial mais famoso da história da televisão. E nesse vídeo do Preto Animal nós contamos a verdadeira história desse ator canino que interpretou o personagem. Fique aqui pra conhecê-la! O nome real de Rex. O primeiro cachorro que interpretou o cão policial Reginald von Ravenhorst se chamava Santo von Haus Siegelmayr ou Bidja. Esse era um pastor alemão que vivia com uma família alemã na cidade de Ingolstadt. A sua vida estava normal até que uma conhecida treinadora americana chamada Teresa Ann Miller se interessou por ele. E aí ela convenceu os seus companheiros humanos a introduzi-lo ao mundo da atuação. A Teresa era uma treinadora de animais e viu o potencial no santo. E aí então ela começou a treiná-lo para que ele se tornasse uma estrela da televisão. Bidja como Rex. A série Comissário Rex começou a ser veiculada em 1994. A partir desse momento o personagem Rex se tornou um ícone da televisão. Ele era um cachorro que combatia o vandalismo e o crime com a equipe policial de Viena na Áustria. O Rex tinha acabado de perder o seu antigo parceiro da equipe policial e estava começando a sua nova aventura com o seu novo parceiro humano. O comissário Richard Moser. E esse enredo sem dúvida fisgou milhares de telespectadores que ficaram super intrigados com os casos e a fofura desse pastor alemão. Curiosidades sobre a série. Conta-se que o santo costumava ter sessões diárias de ginásticas de 40 minutos. Além disso, como qualquer outro ator humano, ele tinha cerca de 4 dubles caninos que também estrelaram as cenas mais perigosas da série. E a recepção da série foi tão boa que no ano de 1997 foi criado o filme Baby Rex, baseado na série Comissário Rex. E o cachorrinho que interpretou os primeiros dias do Rex nesse filme era o filho do santo. Além disso, foi esse mesmo filhote, já adulto, que também substituiu o Rex nas filmagens da série que durou cerca de 20 anos. E sem sombra de dúvidas, dá pra ver que o Rex foi um ícone da televisão que marcou gerações e demonstrou a audácia e bravura dos pastores alemães na aplicação da lei. E você, já conheceu o Rex e a história dele? Conta pra gente e até a próxima, peritas e peritos!